O Luiz Inácio é um cidadão que desperta em mim os mais primitivos instintos, eu não nego a ninguém. Ele vende aí essa narrativa de que o Brasil era um grande país respeitado, mundo afora e tal, mentiroso. O governo dele era muito bom de propaganda e conseguiu sim criar essa sensação, mas a realidade era bem diferente. Ele não fez o Brasil grande na Europa, ele foi e fez o Brasil parceiro de Muammar Gaddafi, a quem ele chamava de amigo e irmão, um dos maiores psicopatas do planeta na época. Morreu empalado numa revolta do seu próprio povo. Ele fez o Brasil parceiro de Cuba, financiador de obras em Cuba, enquanto faltava tudo no Brasil. Ele fez o Brasil parceiro de Maduro e Chaves, foi a Venezuela, gravou programas para Nicolás Maduro, está no YouTube, é só ver. Ele que se diz o tolerante, abraçava o líder iraniano Ahmadinejad, lembra dessa figura? Que era o entusiasta de um regime que apedreja mulheres. Inclusive teve um episódio de uma mulher que foi condenada a apedrejamento e uma ONG fez uma campanha internacional e pedia para o Lula interferir, que o Lula vendia que era amigão do Ahmadinejad. O slogan era, liga Lula, liga lá, morte apedrada não dá. E o Lula não ligou e a mulher morreu apedradas. Ele vende que era um tempo de um desenvolvimento econômico onde todos tinham emprego, que é outra mentira. O Lula, no ranking do crescimento econômico de todos os presidentes do Brasil, num levantamento feito pelo Departamento de Economia da UFRJ, mostra que ele foi apenas o 19º presidente em grau de crescimento. Então, é um conjunto de mentiras. Ele lutou e ingressou no Supremo Tribunal Federal contra o Plano Real, que proporcionou estabilização econômica, emprego e um pouco de desenvolvimento. Ele fez um golpe publicitário chamado Fome Zero, que falava que ia distribuir um prato de comida, três pratos de comida por dia para as pessoas, como se o governo fosse fazer uma grande cozinha, preparar alimento e distribuir. Uma coisa fake, quando a Gisele Bündchen doou dinheiro, não havia uma conta para depositar o cheque dela. E aí, quando chegou ao poder, ele fez a união de todos os programas de transferência de renda através de cartão, que a pessoa recebe o dinheiro e compra o que quer, que era do governo Fernando Henrique, que chamou de Bolsa Família e disse que era dele. É esse o Luiz Inácio. É um cara que fala em tolerância, em defesa da imprensa, mas no poder tentou implantar o Conselho Federal de Jornalismo para controlar o fluxo de informações no Brasil. E depois a sua sucessora tentar controlar a imprensa através do Plano Nacional de Direitos Humanos, onde dizia até que o governo ia aprovar ou não quem iria ser contratado por uma empresa de comunicação. Então é preciso colocar a verdade nessa história. Eles criaram um ambiente de otimismo, sim, mexeram com a cabeça das pessoas, mas entregaram muito pouco. O Luiz Inácio fala em volta a um passado glorioso, mas é uma mentira. O que pode voltar mesmo é só o passado que queria colocar o Brasil no caminho do socialismo, da cor vermelha, a cor da miséria, a cor da opressão e do subdesenvolvimento.